Season 3 finalmente chegou no Brasil e tem uma coisa que você precisa saber antes de começar a jogar a Liga X1, tá? Assim como na Season 2, a Liga X1 é injusta e eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê dela ser injusta, tá? Vamos fazer de conta que eu fiz essa build aqui, tá? Pra jogar contra um adversário, que no caso é a Nifeli. Tô jogando Dimir e é basicamente o seguinte, você nunca vai ver um Kumbakarna, um Ymir, personagens que não tem capacidade de levar a estrutura com uma certa facilidade. Porque infelizmente esse mapa é injusto, tá? Ok, tô level 15 e eu tô com todos os itens aqui, tá? A gente vai esperar nascer ali o nosso amigo Gigante de Fogo, só pra vocês terem uma noção. Eu joguei uma justa ontem pra fazer alguns testes. E é incrível como os personagens que tem o dano por ataque básico alto e uma alta cadência, eles levam uma incrível vantagem contra personagens mágicos. Que dependem exatamente de skills, tá? Aqui eu tô todos os itens e tudo mais. Vai ser fácil de levar isso daqui. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Os personagens que dependem de skills, Sila e Ymir, depende basicamente disso, né? Eles, Kumbakarna, Atena, esses personagens eles simplesmente não tem condições de jogar esse X1. Já não tinha na Season 2, nessa daqui ficou pior. Porque o que que tava acontecendo ontem? Eu matava o meu adversário, que por acaso era também uma Nif. Mas eu não conseguia fazer o bichão lá que desativa as torres. Desativa a torre, na verdade, né? Eu matava ela e dava lá 25 segundos de respawn. Eu ia lá pra bater no bicho. Começava a bater nele, eu não tava com a build fechada como eu tô aqui. Porque não era full gold, né? Era uma liga. E eu começava a bater nele e eu não tirava muito dano dele. Mesmo estando com bastante dano, entendeu? Eu conseguia matá-la, mas eu não conseguia matar o bicho. Porque tinha o cooldown das skills. Eu jogava um combo, então eu tinha que esperar o meu combo novamente. Por exemplo, eu tô de mira aqui. Eu vim aqui e batia a 2. Batia ataques básicos, ataques básicos, ataques básicos. E não tirava tanto, entendeu? E na ocasião eu tava de apput. Eu jogava o meu combo a 1, a 3 e depois a 2. Explodia. Aí eu uptei e não matava, mesmo assim. E aí, a primeira vez que ela me matou, ela levou a torre. Uma certa facilidade até. Ela tinha botado bastante cadência. A segunda vez que ela me matou, ela foi lá e fez o bicho. Sabe? Aí a terceira vez que ela me matou, a Fênix já tava no osso. Porque ela entrava aqui assim, ó. Tipo, os minions vinham entrando aqui. Eu limpava os minions aqui. E mesmo assim, ela tomando o hit da Fênix, ela entrava aqui e ficava batendo. Pum. Aí eu jogava os copos nela, fazia o que? Jogava o backflip e vinha parar aqui, ó. Aí o que que ela fez? Ela fez um ativo piscar. No que ela fez o piscar, eu precisava colocar vigia aqui, ó. No mapa inteiro. Aqui. Por quê? Porque ela fazia isso daqui, ó. Ela ficava mais ou menos num lugar assim. E quando eu ia, né, defender os minions e avançar, sei lá, alguma coisa assim. Ela piscava, vinha aqui na minha Fênix, batia na minha Fênix. Pouqueava ela. E assim foi a partida inteira, sabe? Uma dominância dela que, tipo, não tinha como revidar. Por mais que eu colocasse dano. Pra vocês terem noção, eu coloquei aquela nova lança e coloquei juntamente a lança do sábio. Tava com bastante penetração. As minhas skills acertavam. Ela, tipo, praticamente dava mono nela. Só que tinha que acertar o combo. Ela era uma Niff. Tinha o 3. Então não dava tempo do meu combo acertar nela. E não tinha como eu forçar ela a usar o 3. Por quê? Porque se eu ficasse aqui defendendo a minha Fênix, ela vinha rapidamente no bicho. Que inclusive nasceu. Vou lá mostrar pra vocês. Tô com a build full aqui, tá? Ela vinha rapidamente aqui nesse bicho, ó. E aí ela fazia ele. Então eu tinha que ficar pressionando ela lá. Se eu ficasse pressionando ela, ela ia me pokeando, usando a 3 dela, fugindo. Ia ficar por isso mesmo. Olha aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 1... Fiz o bicho. Isso daqui em 4 minutos de partida. Com full build, level 18 e tudo mais. Obviamente eu não chegaria nesse ponto de partida com essa build. Enfim. Com esses itens aqui. Mas só pra ilustrar pra vocês. Agora a gente vai fazer um outro tipo de ilustração, tá? Então assim, agora eu tô aqui de Nif só pra ilustrar pra vocês. O cara fez uma build assim, ó. Só pra vocês entenderem Como é o que ele tava fazendo. Chegou um ponto da partida Que ele tava com a build assim. Tá. Eu não lembro exatamente se era isso. Se era um Aziz que tava aqui. Deixa eu lembrar se era o Aziz que tava aqui. Eu não lembro porque as ligas não tão aparecendo no histórico. Mas ele tinha uma build parecida com essa daqui. Na verdade não era a Aziz não. Era o Aziz Hector que tava aqui. Aí depois ele fechou full e arauto da morte, tá? Então eu vou só estocar a transcendência nesse período. Ele comprou realmente um piscar. Eu não sei o porquê de uma pessoa comprar um piscar pro Anif, tá? E ele realmente tava dando uns dive muito louco na minha fênix. Passando por trás de tudo. Aproveitando a estrutura ali e piscando. Além dele ter o backflip pra fugir das minhas coisas. Ele tinha o backdoor pra poder arregaçar tudo, tá ligado? Era exatamente essa build aqui mesmo. Depois ele vinha com o arauto e fúria. Deixa eu só estocar a transcendência, né? Eu só sei que no começo de partida eu tinha dado tanta pressão nele. Que ele tava ficando tipo assim. Ele ficava debaixo da torre sem nada de HP. Sem nada. Praticamente nada de HP. Porque o começo de partida ele não tinha build fechada, né? Então pra ele era difícil. Ele dependia muito dos ataques básicos. Depois que ele tinha certos itens da build dele fechada. Aí ele ficou mais confiante e ia pra cima. Então ele fazia o seguinte. Eu voltava à base. Nem tinha fileira de mina. Ele vinha aqui e ficava aqui, ó. Ó. Ativava a passiva do devorador. Ele saia simplesmente. Dá pra se fazer isso com o mago? Dá. Você vai tirar dano da torre? Não. Aí. Vamos dar uma farmadinha aqui e estocar a nossa transcendência enquanto nasce o nosso monstro lá. Só pra ilustrar pra vocês uma coisa. Bastante dano. A sua back ainda tá com defesa. Vamos levar essa torre do sobeck com uma certa facilidade. É. Muito fácil levar torres. Com caçadores. Olha isso, cara. A fênix praticamente não mata, tá ligado? Então leva o 14... É claro. Tá. Não leva em consideração os minutos de partido. Leva os itens, tá. Mas é uma facilidade enorme para o caçador levar estruturas na liga justa. No mapa justa e qualquer outro mapa. Se ele for contra um outro personagem que não tenha tanta condição assim. Por isso que o pessoal joga muito de Sol, de Cronos, Freya. Porque eles têm poder no ataque básico muito alto. Agora outros magos dificilmente você vai ver. Ainda há aqueles que jogam X1 com outros personagens, tá. Não tô dizendo que seja impossível. Mas é que existe uma clara vantagem para personagens que dependem mais do ataque básico. Olha isso, cara. Errei. Pronto, o monstro nasceu lá. Vamos lá. Acontece, tô level 15, tenho 4 itens na minha build. Tô com estocado ali a transcendência. Meu devorador de armas ainda não estocou. Olha a facilidade para levar esse bicho. Olha a facilidade. Eu matei esse bicho tão rápido quanto o emir full build level 18. Com um caçador. Você acha que daria tempo de eu defender a minha fênix aqui, né. Correndo o risco de de repente sair daqui para ir lá. O cara fazer isso daqui, ó. Só para ilustrar para vocês, para vocês entenderem aqui como é que funciona. Eu tô bem aqui assim, ó. O cara tá aqui, ó. Eu coloquei a vigia aqui. Aí, obviamente, eu vejo que o cara tá vindo aqui fazer o bicho. Aí eu saio lá da minha fênix, né. Tem que primeiro limpar o wave que tá lá. E venho por aqui para defender. Na hora que eu chego aqui, ó. O cara que tá aqui. Ele faz isso daqui, ó. Faz de conta que, no caso... Seria a fênix ou a torre. E, ó. Puf, 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 puf. Tira muito HP. Até eu chegar aqui. A neve dele já fez isso daqui, ó. Na hora que ia me ver no mapa. Me stunava aqui. Dava outro backflip. E ir embora. Você acha isso normal? Você acha isso certo? Você acha isso legal? Pra caramba. Quem joga assim, joga demais. É a estratégia do jogo. Tenta fazer isso com um... Ra. Tenta fazer isso com um personagem que não tenha tanto dano em ataque básico. Dá esses backdoors, assim. Usar esse tipo de estratégia, sabe? A liga... A liga justa, ela é realmente injusta. Se você tem pretensões de jogar a liga justa, e você é uma pessoa que... gosta de jogar com personagens variados, saiba que vai ser muito difícil pra você. Olha isso, cara. Olha o dano que esse titã toma, ó. Presta bastante atenção. Olha isso, cara. Ah, mas aí ela, tipo, fechou a build dela, né? Ela fechou a build dela com Arauto e Fúria. Vou mostrar pra vocês. O quão imbecil é esse mapa e o quão desbalanceado é esse mapa, entendeu? Você não vai ver em Mirra aqui na liga. Pode até ver uma hora ou outra, sei lá. Você não vai ver Atena com uma carna. Você não vai ver personagens que não sejam overpower. Felizmente, você não vai ver. Você vai ver muito ADC, caçador. Muito mago que depende de ataque básico. Muito assassino que tem o poder de backdoor e levar estruturas e monstros da selva muito fácil. Vai ver muito Mercúrio, Bacassura, Loki. Nymph, Apolo, Muzenkab, Haui. Freya, Cronos. Você vai ver muito personagem assim. Olha só. Vou dar três ataques básicos no Titã. Um, dois, três. Olha o tanto de dano que eu tirei dele. Agora lá no monstro. O Titã vai morrer aqui. Não tem como. Acho que os meninos vão matar. Deixa eu ver se dá tempo de chegar lá no monstro. No monstro. Uma skill. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze segundos contando rápido. Se você for olhar, na verdade não deu treze segundos. Deve ter dado uns dez segundos. Nem se eu pegar o meu mago lá, o meu emira, minha tenda, etc. Então, colocar todos os itens de velocidade de movimento, eu consigo chegar a tempo. E aí, correndo o risco de eu chegar lá. Novamente, só pra você entender. Tô bem chegando, né? Opa! Nem foi matar o bicho. Ela tá bem aqui assim. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai usar o piscar daqui. Vai atravessar essa parede aqui. Vai ganhar uma vantagem enorme, né? Porque eu cheguei aqui. Faz de conta. Cheguei aqui. Um, dois, três. Três segundos pra chegar aqui assim, onde ela vai piscar. Ela vai piscar, vai fazer isso. Vai ganhar mais vantagem ainda. Ela vai fazer basicamente isso daqui, ó. Puf, puf, puf. Te viu ali, te estunou aqui e vazou. Aí fica a sua conclusão aí, amiguinho. Vale a pena jogar a Liga X1. Você acha digno as pessoas que jogam a Liga X1 com personagens overpower? Você acha que realmente existe isso? Personagens com ataques básicos? Eles levam vantagem sobre os outros? Não? É certo o backdoor? O backdoor é a melhor estratégia? Tire suas conclusões aí e deixe nos comentários sobre a Liga X1.